A linha de investigação nesse momento, família e relações próximas, vizinhos estão sendo ouvidos com quem você se relacionou nos últimos meses. Você bateu o carro, você brigou com alguém, você discutiu, e na escola alguma mãe te ameaçou, professora? E você, pai, você tem um time de futebol, algum jogador foi cortado do seu time e ficou nervoso com você? Você foi candidato, você teve alguma desavença política com alguém? Você é radialista, você falou alguma coisa no rádio e alguém não gostou e te ameaçou? Essas são as perguntas que estão sendo feitas neste momento e serão feitas no decorrer da tarde para as pessoas envolvidas. E aquela vizinha que está sempre de cara feia, que não olha na tua cara, está sendo ouvida? E aquela outra vizinha que é tua amiga, que sabe onde a menina andava, vai ser ouvida também? Tem família, vizinhos e relações próximas e a polícia tenta entender, porque a polícia acredita hoje em crime de vingança. Reportagem inédita para você, balanço, vamos ver, vamos lá. A polícia recolhe todos os elementos possíveis para descobrir quem matou Vitória Gabriele. A menina desapareceu no dia 9 de junho e oito dias depois, o corpo foi encontrado em uma mata em Araçariguama, no interior do estado. Peritos foram em busca de todos os vestígios que possam servir como provas. Até agora, as investigações levaram a uma série de elementos que alguns especialistas comparam essas provas materiais a um quebra-cabeça. E quando essas peças vão se encaixando, vão sendo formadas linhas de investigação e a polícia vai ficando cada vez mais perto de desvendar o crime. Marco trabalhou durante 25 anos como investigador da polícia civil e hoje é advogado especialista em defesa de vítimas. Ele explica que as provas materiais são inquestionáveis. Ela fortalece as teses investigativas, dá liga à investigação. No caso de Vitória, a busca se dá em várias frentes. Câmeras de segurança. A polícia vai analisar todas as gravações de câmeras de segurança dos três caminhos possíveis entre o ginásio e o local onde o corpo foi encontrado. São mais de 300 horas de imagens de 10 equipamentos instalados em casas e comércios da cidade. Carro apreendido. Testemunhas falam de um carro preto que teria chegado ao ginásio de esportes onde Vitória estava. A menina teria seguido com os ocupantes do veículo. Celulares apreendidos. Nesta terça-feira, foram apreendidos três celulares de pessoas que estão sendo averiguadas. Também deve ser feito um rastreamento dos aparelhos que tenham estado nas proximidades do local onde o corpo foi localizado. Esse conjunto de informações começa a colocar os portadores dos telefones no caminho percorrido pelos criminosos, no tempo e espaço ou não. Serve para colocar suspeitos no procedimento ou isentá-los. As marcas analisadas no corpo de Vitória indicaram que a menina foi morta por esganadura. Ela estava de bruxos e com uma meia na boca. Pernas e braços tinham sido amarrados. Não foram encontrados sinais de violência sexual. O especialista acredita que se for comprovada a morte por esganadura, a tese de vingança se fortalece. A esganadura, ela obriga o autor a olhar para os olhos da vítima e vice-versa. Ele faz questão de ser visto. Isso denota uma raiva muito grande, um propósito muito grande. Amostras genéticas. A polícia busca vestígios retirados sob as unhas da menina. O material pode revelar se ela tentou se defender e arranhou o assassino, que pode ser identificado por um exame de DNA. Pelo fato de peças de roupas terem sido usadas no crime, Marcos acredita que não foi planejado. Se eles utilizaram a meia, isso é um outro indício que fortalece que o crime foi um crime de ocasião. Quem planeja crime, leva algo. A motivação é a anterior, mas pode demonstrar que o crime foi um crime de ocasião. Patins. Ao lado do corpo de Vitória, foram encontrados os patins com que ela foi vista perto do ginásio. Está sendo analisado se tem impressões digitais. No local também havia cadastros rompidos. Não foi latrocínio. Porque a pessoa não se preocupou com o que havia de valor ter posse dela, que era o patins. Ficou no local. Depoimentos. No inquérito sobre o caso, já prestaram um depoimento mais de 70 pessoas. Nós temos uma testemunha suspeita, que corretamente tem sua prisão temporária decretada. Ele é usuário de drogas, então nós não sabemos o quanto disso é fantasia e o quanto disso é realidade. O especialista acredita que com a análise de todos estes elementos, será possível elucidar rapidamente o crime. Eu acredito que o crime será esclarecido, porque existe material investigativo.